Vamos voltar aqui para o sonho de uma vida do Botafogo e trazer a informação do Flamengo. O que o Flamengo tem a ver com isso? É porque o Flamengo já avaliou a situação do Varela e disse que o assunto está entregue agora ao vice-presidente de futebol, o Marcos Brás. Aguardemos o que o Flamengo fará com o seu jogador. Mas agora tentando falar do jogo, porque vai ter jogo hoje à noite com o Nilton Santos e do sonho de uma vida do Botafogo. Será que o Pearol eliminou o Flamengo? Então eu não posso perguntar se ele tem caixa para eliminar o Botafogo. Ele já eliminou o Flamengo. Eu quero mostrar a campanha do Pearol para ilustrar que apesar de ser um time tecnicamente inferior ao Flamengo, inferior ao Botafogo, eles estão chegando lá, cara. Eles estão numa semifinal. Certamente havia times tecnicamente mais qualificados que o Pearol, mas são eles que estão entre os quatro. Eles fazem uma campanha forte, eles perderam no Rosário Central, golearam o Caracas, perderam do Galo. Estava 3x0 o Galo, eles diminuíram para 3x2. Eles ganharam do Caracas fora de casa, derrotaram o Galo em Montevidéu 2x0. Derrotaram o Rosário em Montevidéu 2x1. Aí nas oitavas de final, atuação muito grande contra o The Strongest em casa, 4x0. E só tomaram um gol na altitude. Derrotaram o Flamengo, amarraram o Flamengo no Maracanã por 1x0 e empataram em 0x0 em Montevidéu. Eu acho que é uma campanha que quando você olha, por mais que seja um time claramente inferior ao Botafogo, ela merece todo o respeito do adversário brasileiro, cara. A campanha deles é boa, cara. Eu vou partir de um princípio seguinte, pelo que eu entendo desse time do Pearol. Eu estava aqui vendo algumas informações dos últimos 10 jogos, em 8 jogos ele não tomou gol. Então defensivamente é uma equipe muito, muito boa. Eles não tomaram um gol no mata-mata. Exatamente. Tomaram um gol do Strokes. Tomaram um gol do Strokes em La Paz. Por que eu falo isso? Porque para o terceiro botafoguense que vai hoje ao Newton Santos, a paciência é a chave do sucesso. É, por favor, vai ser. Não adianta dar 30 minutos do primeiro tempo, 35, o Botafogo ter alguma dificuldade, que deve ter, porque esse time já mostrou que sabe se defender, começar a vaiar, começar a trazer alguma atmosfera hostil para a sua equipe, para atrapalhar ainda mais o jogador que vai estar ali com dificuldade, ali, aqui, aqui. Claro que o torcedor botafoguense, ele quer que o time comece com uma intensidade, faça logo um gol no começo do jogo para mudar a partida. Se não acontecer, o torcedor vai ser muito importante para esse time do Botafogo hoje, de benefício para esse time. Você acha que o jogo de sexta pode trazer ensinamentos? Porque o Botafogo encarou um Criciúma muito fechado, que fez uma grande partida e eu vejo semelhanças nesse confronto. O Criciúma foi muito fechado, o Botafogo teve muita dificuldade de furar a marcação do Criciúma. Eu acho que vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que vai ser um pouquinho diferente. E até a camisa é parecida do Criciúma. O que o Criciúma fez foi, se o Botafogo pretendia alargar o campo e achar espaço ali no meio, o Criciúma congestionou, botou uma linha de cinco forte, gente postada na frente da área, se fechou, jogou bem blocado e foi isso. O Penharol, eu acho que ele vai um pouquinho diferente. Eu acho que ele vai seguir com a ideia de velocidade pelos lados. Se der chance, eles vão tentar agredir e fazer gol. E foi assim no Maracanã. Foi assim no Maracanã. As melhores chances foram contra o Flamengo, as melhores chances foram do Penharol. Exatamente, jogou bem. Eu acho que vai ser meio parecido. Quando você sabe das suas limitações, que é o caso do Penharol, você sabe exatamente do seu tamanho e sabe das suas limitações, você passa a ser muito perigoso. E é por isso que o Botafogo tem que ser muito inteligente no jogo de hoje. E paciente, como diz o Guilherme. Exatamente, porque assim, o Penharol já demonstrou que fora de casa e dentro de casa, ele não muda a forma de jogar. Como é que está o seu favoritômetro, Rick, de zero a sempre, esse confronto? De quem avança a final, tá? O meu ainda está 60 a 40, Botafogo. O seu, Sardinho? Eu vou também no 60 a 40, porque eu acho o Botafogo um baita time. Muito bom. Muito bom. Um baita time. Mas muito melhor que o Penharol. Porém, tem que respeitar o Penharol por tudo que já fez para chegar até aqui. A Malu, Maluzinha. A Maluzinha dizendo, mas menos, mamãe. Não, para mim, no máximo, eu iria num 52 para o Botafogo. Não, eu vou te falar porque, assim, eu acho que Libertadores é uma competição muito peculiar. É uma competição que, definitivamente, não é só técnica que ganha, não é você ter o melhor time. Não é o melhor time que leva. Muitas vezes não é o melhor time que leva a Libertadores. Muitas vezes, quem leva a Libertadores é quem sabe jogar a Libertadores. Quem sabe lidar com as adversidades que ela propõe. E eu acho que uma semifinal como essa, inclusive sendo definida lá, ela tem um perigo grande para o Botafogo. Eu tenho certeza, o torcedor do Botafogo está comigo, porque ele costuma ser mais pessimista Eu estou com você também. Eu acho que vai ser muito mais difícil do que eu estou imaginando. Eu acho que, assim, é a mesma coisa que estava acontecendo no confronto contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Eu acho que o Botafogo cresceu muito dentro dessa competição. Eu acho que o Botafogo tem o melhor time do Brasil hoje em dia. Não só pelas peças, mas pelo futebol que tem apresentado. E acho que ele está crescendo dentro da competição. Se ele vai conseguir passar essa etapa de eliminar um... Já eliminou um tricampeão, aliás, dois tricampeões da Libertadores. Eliminou o Palmeiras fora de casa, eliminou o São Paulo fora de casa, e nos pênaltis. Para eliminar o Penharol, que é um pentacampeão, para mim tem que fazer um grande resultado dentro de casa. Acho que se for 0x0 como foi contra o São Paulo, difícil. Acreditar, sabe? Acho que aí a situação fica bastante complexa. E seguindo o seu raciocínio, parou de jogar muito antes da hora contra o Palmeiras no jogo da volta e contra o São Paulo. É isso que eu ia falar. E aí, se você tem um segundo tempo tão abaixo como o Botafogo teve, contra o Palmeiras e contra o São Paulo. Um universo ali que você está no estádio do Penharol com uma pressão absurda e com muitos jogadores que não têm a experiência de jogar Libertadores após Libertadores. Eu acho que é complexo, entendeu? Então, por mim, eu não coloco 60x40, não. Eu acho que, sei lá, no máximo 55 para o Botafogo. Eu entendi o pensamento da Renata e ela está perfeita. A Libertadores é uma competição diferente das demais. Mas o que eu estou querendo dizer, para eu ter dado 60x40, é a questão que eu não vejo esse time do Penharol forte ofensivamente. É um time que ele vai brigar, ele vai lutar como ele fez contra o Flamengo, ele vai amarrar o jogo. Mas, assim, ofensivamente, ele não vai trazer nenhum malefício para esse time do Botafogo. Por isso que eu falei, a importância da sabedoria e da inteligência para o torcedor do Botafogo, se caso não acontecer tão fácil nesse jogo de daída. Mas é muito maior, porque além de um time grande, com muito bons jogadores, ainda tem um elenco. Se der alguma coisa errada, ele ainda tem tiquinho. Tem várias possibilidades dentro do próprio elenco que podem ter soluções nesse jogo tão difícil. Mas ainda eu vou, o Botafogo é favoritíssimo. Sai o sonho de uma vida.